Vamos trocar de bairro, vamos trocar de bairro. Aqui é um negócio voando em São Paulo, não é avião, dá pra ver um pouquinho redondo, mas o meu olho não chega até lá. Nossa, se a gente tivesse telescópio... Não é avião, ó, tá voando. Vai, que vem ver. Ih, sabe galera, a luz dele é mais forte do que a câmera, tá? Então, é, só isso mesmo. Não é montagem, tô tirando o zoom, ó. Ele tá longe pra caramba, céu de São Paulo, ó. A luzinha dele lá no fundo, lá andando. Hoje ele não é avião, ó. Dos nossos olhos dá pra ver direitinho, só que pela câmera não dá. E olha que a tecnologia deles é bem mais avançada do que nós. Pai, agora faz a diferença de uma estrela e isso, trouxe aí. Olha, ele tá andando, ó. Sim, ele tá andando. E mais rápido. Ó, e longe, ó. Tô tirando o zoom, voltando o zoom de novo, ó. Ele tá mais rápido. Por que, doutora, quando a gente vê ele vai mais rápido? Ou meio que vermelho. Ô, Pedro.